Música Vocês estão bom? Espero que vocês estejam bem Oi meus amores Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem Hoje é dia de São João Festa Junina E o vídeo de hoje, gente Será em comemoração E será um vídeo temático E para comer com vocês Eu trouxe milho cozido Bolo de milho Vocês não tem noção do cheiro que esse bolo está É bolo de milho com queijo Canchica Cural de milho Doce de amendoim E paço cal Tem mais alguém aí Que gosta dessa época do ano Festa Junina Comenta para mim, gente Gente, é tão bom É tão gostoso Eu espero muito que vocês gostem Meus amores Foi feito com muito carinho Então Vamos comer Gente, eu nem sei por onde eu começo E aqui, gente Eu trouxe algumas comidas típicas De festa junina Gente, eu acho que eu vou começar Pela canjica Que é bom demais Gente, para quem não sabe Eu moro no Goiás, tá? Só que Como eu moro perto de Brasília Não tem aquele sotaque goiano Sabe? Tem alguém aí que não gosta de canjica? Que maravilha Tem alguém aí que não gosta de canjica? Eu amo essa época De festa junina É tão boa Principalmente para comer Infelizmente, né, gente Esse ano Acredito eu que em alguns lugares Não vai ter Festa junina Mas se Deus quiser, gente No próximo ano Vamos poder comemorar Essa festa Tá incrível É tanta coisa Que eu nem sei por onde eu começo Vou comer Esse doce de De amendoim Nossa, muito bom Tudo que envolve amendoim é bom, né, gente? Não só amendoim é bom demais Eu esqueci o nome desse doce, gente Mas era doce de amendoim Ele é doce e salgado ao mesmo tempo, sabe? Gosto do amendoim Nossa, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vocês gostam disso? Coral com canela O refrigerante de laranja Vocês gostam, gente? Deixem pra mim nos comentários Não tem todo mundo que gosta de coral Então um pouquinho Geladinho Por causa do tempo aqui, gente, tá frio Nossa, gente, que coisa Boa demais Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Amém 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 Qual é a comida De Festa junina Típica de festa junina Que você gosta de comer Deixem pra mim nos comentários Gente, eu gosto de quase todas Principalmente cachorro quente E quentão Quentão com queijo Muito bom, muito bom Aquele caldo com queijo Nossa, muito bom, gente Milho, tudo, tudo Eu gosto de tudo Olha o tamanho dessa paçoca, gente Paçocão Olha isso Gigantesco É... Bom demais, gente Bom demais, gente Bolo de milho Gente, não fui eu que fiz esse bolo, tá? Eu comprei Eita, tem queijo Eu comprei numa banha Pamonharia Pamonharia, é Eu comprei numa pamonharia, gente E a moça lá tinha me falado Que tinha queijo Não sei se vai dar pra vocês verem Nossa, e quando eu comprei Ele tava bem, bem, bem quentinho E o cheiro que tá aqui, gente Nossa, que bolo cheiroso Nossa, que bolo maravilhoso Uma mistura de pamonha Com queijo Com muito gosto de queijo Tá grudando um monte de viabinho De milho no meu site Gente Gente, é sério Vocês não tem noção do gosto Desse bolo De milho no meu site De milho no meu site De milho no meu site É muito bom. Agora eu vou comer um milho Gente, eu confesso pra vocês Que eu nem lembro qual foi a última vez que eu comi milho Foi com certeza bem antes de eu colocar o aparelho nos dentes E vocês não tem noção do quanto que eu estou muito de vontade de comer Um milho cozido com manteiga e sal Foi assim que eu temparei esse milho, gente Como é que vocês gostam do milho de vocês? Pra mim tem que ser assim Com manteiga e sal Tchau 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 É muito bom. É muito bom O caldinho do milho cozido Gente, meus dentes estão cheios de De coisinhas do milho Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Meus amores Essa comida toda que sobrou Eu vou guardar pra comer depois Pra minha família que agora vai comer Por favor, não se esqueça de deixar o seu like É muito importante pra mim, tá bom? Deixa o seu comentário também O que você achou do vídeo E antes de terminar, gente Eu quero agradecer ao meu marido Por ter me ajudado A montar essa mesa incrível Esse cenário incrível Amor, muito obrigada E é isso, meus amores Um beijo carinhoso Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau